Cobertura vacinal de doenças controladas cai para menos de 60%. Rio de Janeiro pode ter plano integrado de gestão de riscos e desastres. E todas as informações sobre a cobertura dos desfiles de Carnaval na Intendente Magalhães. O Jornal da Alerte está começando agora. Boa noite. O relatório anual da gestão da saúde de 2021 aponta cobertura vacinal abaixo de 60% para doenças que já estão controladas, como sarampo e a tuberculose. Os dados foram apresentados durante a audiência virtual da Comissão de Saúde da Alerje. O relatório de 2021 demonstra um aumento de 500% de doenças infecciosas, quando comparados com os anos de 2019 e 2020. Outra questão levantada durante a audiência desta terça-feira foi sobre o aumento do número de mortes de mulheres grávidas, também relacionado à pandemia. No ano de 2021, em relação à mortalidade materna, os dados aqui não estão tão detalhados nessa apresentação. Mas a gente continua com os mesmos problemas dos anos anteriores, já que é agravado pela Covid. O que a gente viu, efetivamente, o aumento do número de mortes relacionadas à Covid que a gente teve no restante da população. Então, não é um ano bom para a gente avaliar essa questão da morte materna por conta desse impacto nessa pandemia de Covid. O aumento de casos de tuberculose, sífilis e a diminuição de pessoas vacinadas contra doenças já controladas também foram apontados pelo relatório. Vamos fazer uma campanha de vacinação, mas esse é um movimento que a gente precisa de toda a sociedade, porque, efetivamente, há um relaxamento da população em relação às vacinas. A gente precisa de campanha e a gente precisa de ampliação de oferta. Não oferta de vacina, mas aumenta de ponto de vacinação. A deputada Marta Rocha disse que a comissão vai acompanhar de perto o orçamento destinado pela Alerj para a área de saúde nos próximos cinco anos e as ações da secretaria voltadas para o atendimento da população. Agradecer a oportunidade de estar ouvindo toda essa exposição com a presença de toda a sua equipe, na certeza de já deixar marcada aqui que no segundo trimestre de 2022 a gente possa fazer uma audiência pública exatamente para debater todas aquelas indicações feitas pelo senhor na última parte do relatório sobre as diretrizes que precisam ser aperfeiçoadas. A Alerj iniciou nesta terça-feira uma oficina escola de conservação e restauro. O objetivo é capacitar servidores para que eles possam participar da restauração do Palácio Tiradentes, antiga sede do Legislativo Estadual. O local será transformado na Casa da Democracia Brasileira. Orientados por profissionais do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, os alunos serão divididos em duas turmas, 30 em mobiliário e 30 em metais. Eles participaram da aula inaugural e foram apresentados ao Palácio Tiradentes, agora sob uma nova ótica. A ideia é que mesmo os funcionários da Casa passem a olhar o Palácio Tiradentes com um novo olhar. Hoje, com a Casa da Democracia, ele passa a ser o protagonista, ele não é mais só a Casa Legislativa, mas ele também é ele próprio, o Palácio, e ele vai contar a sua história. E a gente precisa estar com isso muito claro na hora de pensar na restauração, pensar nas intervenções que a gente vai fazer. Mais de 700 móveis e objetos históricos do prédio já foram catalogados para serem recuperados na oficina escola e depois expostos ao público. Segundo a Superintendente de Curadoria do Palácio, um trabalho lento e fundamental para a preservação desse patrimônio histórico-cultural do país e que ainda este ano deve ser reaberto para visitação. Esse levantamento é essencial para a gente conhecer o Palácio, que é um Palácio precioso, um Palácio que tem toda a história do Brasil, mais de 100 anos ali vivida. E pensar no resgate, na memória e na educação é que fará toda a diferença para o Palácio Tiradentes. Ao abrir a aula inaugural, o presidente da Alerje, deputado André Siciliano, lembrou de momentos marcantes vividos na antiga sede e destacou a importância de viver este momento e poder resgatar a história da democracia brasileira. Para nós é uma honra estar à frente nesse momento da administração da Assembleia e poder realizar esses cursos, resgatar não só a história do Palácio, mas cada cor, cada brilho das peças ali existentes. Então, para mim é uma honra estar aqui. Eu que gosto muito de cultura, valorizo e é isso. Tem muitas maneiras de representar o povo e através da arte é uma das mais belas. O governo pode ser autorizado a criar um plano integrado de gestão de riscos e desastres, como o que aconteceu este ano em Petrópolis, na região serrana. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado pelo plenário. Acompanhe as votações com Priscila Leão. Os parlamentares iniciaram a sessão desta terça-feira votando o projeto que atualiza a lei que determina a busca imediata de jovens menores de 16 anos e pessoas com deficiência desaparecidos. A complementação da norma estabelece que a polícia deverá comunicar imediatamente o desaparecimento aos portos e aeroportos, à polícia rodoviária e às companhias de transporte interestaduais e internacionais, fornecendo todos os dados necessários para a identificação do desaparecido. O projeto do deputado Daniel Librelon foi aprovado e segue para a análise do governador. O governo pode ser autorizado a criar um plano integrado de gestão de riscos e desastres no estado do Rio. A ideia da deputada Marta Rocha é que o plano estabeleça diretrizes de trabalho com planejamento para curto, médio e longo prazo para implementar políticas públicas destinadas à prevenção de desastres. A proposta foi aprovada e segue para a análise do governador. A ideia desse plano surgiu exatamente quando nós assistimos aos graves danos ao meio ambiente ocorrido na cidade de Petrópolis no início do ano. O que é mais grave nisso é que nós tivemos eventos climáticos com graves danos a natureza é o patrimônio público e privado em 2011 e em 2022 em várias cidades do nosso estado. Com esse plano a gente vai conjugar a Secretaria de Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Assistência Social, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Segurança. Então é preciso que o governo inclua na sua agenda de ações e estratégias a realização de um plano para enfrentar os desastres e os riscos climáticos. Instituições de ensino superior devem estender aos cursos de mestrado e doutorado a distribuição de bolsas anteriormente oferecidas a estudantes de graduação. A proposta apresentada pelo deputado Carlos Mink altera a lei de concessão e acúmulo de bolsas por instituições estaduais de educação superior para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária. O texto foi aprovado em primeira discussão. O Brasil, o Rio de Janeiro, nós precisamos incentivar os pesquisadores. Está havendo uma fuga de cérebro. O governo federal infelizmente está metendo a tesoura no CAPS, no CNPq. Você desmonta uma equipe dessas, depois para remontar, quantos anos, quanto dinheiro a gente investiu. Então é fundamental que os nossos mestres e doutores fiquem aqui e desenvolvam as melhores pesquisas que sirvam à saúde, ao ambiente, ao nosso povo. O deputado Anderson Moraes quer incentivar o turismo histórico no estado do Rio. O parlamentar propõe alterar a legislação estadual e incluir circuitos turísticos criados para narrar os eventos históricos do período monárquico. O texto foi aprovado em primeira discussão e retorna para mais uma votação em plenário. A gente também quer que a história seja contada da forma como de fato ela aconteceu. Portanto, a gente gostaria muito que acontecesse isso através de uma chancela da família real, através de uma chancela dos familiares daqueles que no passado viveram aqui e que construíram a história do nosso Rio de Janeiro, lembrando a todos que uma boa parte da história do nosso Brasil começou aqui dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, é de suma importância a gente valorizar isso, valorizar para que os turistas que venham até aqui, eles tomem conhecimento de tudo o que aconteceu no passado na cidade do Rio de Janeiro. Empresas produtoras de embalagens de papel e papelão poderão ter regime de tributação diferenciado. A proposta apresentada pelo presidente da casa, deputado André Siciliano, quer equiparar o benefício ao estado de Minas Gerais, que concede incentivos fiscais que reduzem a carga tributária de ICMS para 3,5%. O projeto prevê que esses incentivos fiscais sejam utilizados em importações de máquinas e matéria-prima, acessórios, equipamentos e peças. Também está previsto na proposta que a vigência desses incentivos seja até 31 de dezembro de 2032. Dez emendas foram apresentadas a essa proposta, que retorna ao plenário para mais uma votação. Operadoras de telefonia móvel terão que disponibilizar aos clientes no atendimento presencial, em loja própria ou franqueada, todos os serviços ofertados via call center. A proposta da deputada Alana Passos recebeu duas emendas e retorna para a análise das comissões. Uma das maiores demandas que eu tenho recebido no meu gabinete é que tudo eles mandam que seja call center, só que aí demora muito tempo à espera e às vezes a pessoa já está com uma disponibilidade, já está na loja, pode ir, ou até mesmo a nossa terceira idade, né, que prefere fazer mais presencial do que para o telefone, pela dificuldade que tem. Então, é ter a obrigatoriedade do atendimento presencial. Pessoas diagnosticadas com quadros de artrite reumatoide, espondilite, anquilosante e artrite psoriásica podem ser consideradas pessoas com deficiência. As doenças são inflamatórias crônicas e afetam membros e órgãos, comprometendo a função física e motora de pacientes. A proposta do deputado Renato Zaca recebeu quatro emendas dos parlamentares e retorna para mais uma discussão. Quem convive, quem tem esse tipo de doença, que afeta o dia a dia, até para a pessoa ir trabalhar, acordar cedo, cuidar de filho ou filha ou filho que tem, é uma doença degenerativa. É muito complicado, a pessoa sente muito a dor, não consegue trabalhar, às vezes não consegue levantar da cama e o nosso intuito aqui é o que? Que a gente consiga colocar eles no patamar para eles terem um acesso mais rápido. Eles terem, quanto mais tempo, quanto mais rápido, desculpa, você acelerar e você adiantar o tratamento, atrasa mais ainda o avanço da doença. E o carnaval ainda não acabou no Rio de Janeiro. No próximo final de semana, a estrada Intendente Magalhães vai ser o palco do desfile das escolas da série Prata, que disputam uma vaga na série Ouro, antigo grupo de acesso do Sambódromo. Veja todos os detalhes na reportagem de Fernando César. Pela estrada passam carros, ônibus, caminhões e outros veículos. A Intendente Magalhães tem um grande e variado comércio. As agências de carros ocupam boa parte da via. Aqui tem a maior concentração de negócios envolvendo a compra e venda de veículos da cidade. Mas não é só por isso que faz a Intendente ser conhecida. A estrada que liga o Campo dos Afonsos, a Madureira, passando por vários bairros, é o palco do desfile das escolas de samba que sonham em estrear, voltar ou se aproximar do grupo especial da Sapucaí. Esse ano tem uma super novidade. Pela primeira vez, uma TV aberta vai transmitir ao vivo o desfile aqui na Intendente. O privilégio é todo aqui da TV Alerje. A transmissão ao vivo vai colocar você dentro da Intendente. Quem mora aqui e assiste as escolas da arquibancada já está ansiosa pelo desfile. É muito divertido. O pessoal entra na onda de verdade. Com fantasia, sem fantasia. O público participa, né? Participa. Cláudio mora há 35 anos na Intendente. Vai levar mais uma vez o filho para ver o desfile. De vez em quando eu assisto o carnaval daqui ou como fico lá na arquibancada, né? Desfile das escolas de samba que vão para o grupo especial, né? É bom. Eu lembro de uma vez que a gente estava no carnaval. Era bem divertido. Eu não sei se era 2018, 2017, mas era bem divertido. Tem samba no pé ou não? Gosta? É, nunca dancei lá. Tem bastante segurança. Tem o pessoal da Guarda Municipal, tem a segurança de apoio, a Polícia Militar também. Daqui a pouco o barulho dos carros na Intendente vai ser trocado por um outro som. O Jornal da Lerge fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerge, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho